Fechamos o mês de março no positivo e a Bolsa Brasileira é a melhor do mundo em 2022. Saiba mais nesse vídeo. Olá a todos, estou aqui com o Rafael Oliveira, gestor dos Fundos de Ações da Quineia. Rafa, apesar de todo esse cenário turbulento, esse foi o terceiro mês consecutivo em que a Bolsa Brasileira apresentou boa performance. Conta pra gente como é que está o posicionamento dos Fundos de Ações da Quineia. A Marcela, de fato, em Bovespa, teve seu terceiro mês consecutivo no campo positivo. Foi 6% de aumento agora, no mês de março, acumulando no ano uma performance de 15% que faz da nossa Bolsa a melhor Bolsa do mundo hoje, no ano de 2022. Agora, isso se deu em boa medida pelo que você comentou. O cenário turbulento, começou o mês de março com a guerra no leste europeu, contribuiu para mais uma alta no preço das commodities. E isso ajuda uma Bolsa como a brasileira, que é 40% formada por exportadoras de commodities. Soma-se a isso alguns dados macroeconômicos brasileiros que estão vindo na margem mais positivos. A gente já havia observado isso no mês de fevereiro, isso aconteceu novamente agora em março, e pode levar os economistas de bancos a revisarem positivamente a atividade no Brasil. Isso foi bom também para as empresas domésticas. E, no fim, os Fundos de Ações da Quineia superaram o índice nesse mês de março, muito pela composição equilibrada dos portfólios. Nós já carregamos uma posição considerável em commodities, que se beneficiaram do aspecto da guerra ao longo da primeira quinzena do mês de março, mas também aqueles homens de yield, que nós comentamos no vídeo passado, que montamos as posições, se beneficiaram da melhora de percepção da economia brasileira ao longo da segunda quinzena do mês de março. Agora, Marcelo, é importante pontuar que algumas proteções que havíamos feito para o mês de março não vingaram. O mês foi muito forte, muito positivo, mas isso não significa que os riscos que nós estamos observando estão fora da mesa. Muito pelo contrário, nós estamos observando isso principalmente agora para o mês de abril. Excelente, Rafa. Você comentou sobre a performance de março e pontuou os potenciais riscos para abril. Como é que os fundos estão posicionados para o próximo mês? Olha, Marcelo, historicamente o mês de abril é muito positivo para as bolsas ao redor do mundo, também para as ações small mid-caps e para as empresas de valor, o que em tese deveria jogar a favor para os fundos de ações da Quineia, pela forma como estão estruturados os portfólios. Agora, os riscos que eu estou chamando a atenção estão relacionados aqui às questões globais. Nós ainda estamos vivenciando a guerra no leste europeu e os impactos disso para as cadeias de suprimento, para as commodities, mas nós também estamos vendo aqui a escalada da inflação. Nós temos um print do CPI americano agora no início de abril que pode fazer os investidores terem uma leitura diferente em relação às próximas decisões do FED. Então, apesar de nós estarmos monitorando esses riscos e desde o início do ano buscando formas de proteger os portfólios, para o mês de abril nós estamos com os fundos mais betados, nós estamos correndo um pouco mais de risco, mantendo a nossa disposição em domésticos. Aqui nós fizemos uma rotação dentro dos nomes de yield, nós alongamos a duration, ou seja, nós estamos efetivamente correndo mais risco dentro dos nomes que se beneficiam do fechamento de curva. Basicamente, nós vendemos alguns nomes de utilities, geração, distribuição e transmissão de energia elétrica e compramos mais shoppings, concessões rodoviárias e outros nomes do tipo. Nós optamos por reduzir consideravelmente a nossa exposição em consumo discricionário e depois a boa performance do setor nas últimas duas semanas. Alguns valuations para a gente não faz tanto sentido mais. e mantemos a nossa exposição, Ander, ainda que seja bastante representativo em bancos, nos fundos. Lembrando que tudo isso que a gente falou nesse vídeo, vocês conseguem encontrar em mais detalhes na carta do gestor disponível em nosso site. E além disso, nos sigam nas redes sociais, Instagram, Telegram e LinkedIn. Até o próximo vídeo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti